Música Vamos acabando e terminando com o Refel Hoje você vai pro inferno, não vai pro céu Eu digo pra você, eu sou pecado mortal Foi ter envergonhado o rap nacional Então se liga meu truta, a gente vai Mostrando a rima e espantando até o satanás Colou no inferno, eu vou dizer o que aconteceu O capeta te viu e falou Nossa, achei alguém mais feio que eu Infelizmente ele não cumpriu seu papel Hoje sua morte é cruel Cê tá ligado, mano, dessa forma já era Foi julgado pelo réu Mata ele Eu vou pro inferno, você tem ácaro Eu fui me perdo com um rap que foi do pé na porta do tártaro Então vacilão, porque você tá ligado que você não aguenta nessa sessão Falou que o capeta me viu, falou que eu era feio, é melhor você lavar a louça Quando ele te viu, viu os cabelos, o vaso me deixa até falou Olha só, minha esposa, aê Você quer falar o que, sua pegada me introduza Você não tem o RAP, você tentou fazer um cover, mas ficou feio, o da medusa Mas, tá ligado, me improvisado, é a medusa, mas você que tá paralisado Então você tá ligado nessa queda, tentou virar medusa E com o resto ele cheirou todas as pedras Aê, família Aê, família, vamos por ordem de rima Vamos pra votação, hein Barulho pra quem gostou das rimas do Pauê Barulho pra rimas do Refel Refel a zero, Refel recomeça Silêncio, família Aê, na moral, você tá ligado? Que eu vou fazendo improvisado, eu sou eficiente Foi pro inferno arrombado, capeta expulsou, falou, já tem o BR o suficiente Ô, tá ligado? Que agora eu vou fazendo no Freestyle e aconteça Introduza, queria ser medusa, porque o viadinho não tira as cobras da cabeça Aê, na moral, você quer falar uma merda, tá ligado que você é ineficiente Aê, na moral mesmo, eu vou improvisando no Freestyle e veneno no consciente Aê, na essência Vou falando agora do Freestyle com inteligência Só que aqui sem nenhuma prepotência Quem que é você pra mim falar de aparência? Falou besteira Refel, cê que foi pro inferno, cê todo calado, capeta e chamou de Noel E falou, a sua lança é meu presentinho Eu não sei qual é que é aqui, mas não tô de toca Tenho cobra na cabeça, não sei que não tira a cobra da boca Então se rica, meu truta Eu vou continuando e vou mantendo a disputa Dentista, disso eu não tô em prol Você parece o queixudo do Sepacol Mas a sua vila tem que passar Listerine Fazer o quê? Aê, truta, eu chego com amor Eu acho que você comeu cocô Terceiro, terceiro, terceiro Aê, família, aquele terceiro round tenebroso Power começa, passa a energia da hora Eu quero ver, quero ver Seu queixa é grande, não vale nem uma ameixa Então não fica bravo e o mano não se queixa Porque é assim que eu vou levando o pavoroso Esse é o famoso reféu, o queixoso Aê, quer falar de ameixa? Não me queixa, mas tá ligado agora se todas bendeja Aê, pra você hoje não dá inveja Hoje a sua morte dá e sua cabeça é de bandeja Ô, sem bendeja, se você só dá guela Ô, falar uma palavreada que é da favela Eu não entendi porra nenhuma, você não se acostuma E essa correntinha você roubou foi do Akuma Aê, foi do Akuma, se espanca Foi o Akuma, eu te bato e é dela branca Aê, ô vacilão na moral Ninguém entende porque essa rima é mais que especial Aê, eu vou chegando, você desanima Quer dizer que você mata por cocaína? Eu não sei qual é que é nessa paracaia Esse é o reféu de Osasco na Anóia Eu vim de Osasco na Anóia não Você se tronda, você passou em Osasco e olha E você só cocó de pomba Aê, você é o não eficiente Só quer com duas salsichas, cachorro quente Olha como que pode É você que é cortado e virado um hot dog Não sei qual é que é, mano, eu chego no momento Salsicha você gosta, mas não é pra alimento Aê, na moral, cachorro quente é derrepoca Falou de salsicha, tá babando, limpa o seu purê da boca Aê, ele é quente Falou de capeta porque ele é chifrudo e vive com o rabo quente Aê, família, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Pauê Barulho pra rimas do Refel Levanta a mão pro Refel Quarto round Cota, conta, já conta daqui Levanta a mão pra rimas do Pauê Barulho pra rimas do Pauê Fica com a mão levantada Fica com a mão levantada Vou derrubar sonhos Vamos pro Pauê Quanto é, Pauê? 52 Pauê, 52 Levanta a mão pra cima do Refel Refel 57, pai 57 a 52 Paralho, mano Paralho, mano Paralho, pessoal Paralho, que cara Sai louco, que cara Sai louco Paralho